Aqui no Play Já tá tomando Aguarda essas coisas Essas coisas vai pro ar também Nossa, meu Deus do céu Por que você tá fazendo no telefone? Fala meu povo Bem-vindo ao canal da Resenha Hoje a gente resolveu trazer nossas Amigas Aqui de clube Eu não jogo mais, mas é minhas amigas também Aqui a gente vai fazer um vídeo Diferente do que a gente tá acostumado A fazer, um quadro novo Não sei se vai ter mais histórias assim Mas é histórias e situações Que a gente passou no futebol Por onde a gente passou Coisas que talvez vocês nem façam Ideia que a gente tenha Vivido, porque só vê a gente ali de uniforme Então ninguém sabe Amor, quer apresentar as meninas? Nossa primeira convidada é a Joyce Que a gente tá Muito ansiosa pelas histórias dela Que é as melhores E a nossa outra convidada é a Izinha A Isa, mas a gente chamava de Isa Isso, que talvez vocês já conheçam Com certeza Elas estavam na Espanha A Isa estava no Madrid E a Joyce estava no Madrid No Madrid E agora estamos no mesmo time Mas a Isa e a Joyce já tiveram também passagem Para a nossa seleção brasileira Depois a gente fala Um outro vídeo Sobre a carreira dela Se vocês quiserem Porque senão o vídeo vai ficar muito longo Porque esse vídeo promete Mas antes disso Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ativar o sininho Siga a gente nas redes sociais As 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 redes sociais Bora pro vídeo Solta a vinheta Bora, vamos começar A Joyce vai começar Contar a história dela Alguma E a gente vai compartilhando também Interagindo com ela E vamos ver aí Qual a história que vocês se amarram mais Eu como estou 13 anos fora do Brasil Tem história Um livro Um filme Nossa senhora Patrícia Porque de tudo que a gente Ainda mais sempre cultura nova País novo Língua nova Não está acostumado com o meu português Por mais que eu é agora Me chamam de brasileira falsa Porque o meu português é enrolado Aprende uma língua Depois já não sabe nem o que eu falo Mistura tudo Espanhol Italiano Agora Vou pro Brasil de férias Os outros me olharem Estranho falar E essa gringa Sou de São Paulo Na favela Loirinha do Leandro Eu sei gringa falsa Eu não sei nem de onde eu sou Aí eu vou contar uma história É muito legal Tem uma amiga que é de Minas Gerais E ela sempre fez comida pra gente Uma vez ela fez galinhada E eu fiquei com essa galinhada Com vontade E ensinou Outro dia Uma vez Outro dia Uma vez na Espanha Falei Vou lá no açougue Vou comprar Galinha Pra fazer Pra minhas amigas O que acontece na Espanha É Poio É frango Aí eu falei assim Se o poio é frango A fêmea A fêmea do frango É a galinha Eu falei Então é poio O problema é que poio Aqui na Laranipanha É pênis Eu só fui saber disso Quando o açougueiro Colheu com cara de Pato pra mim Como é que você pediu o açougueiro? Eu cheguei tola normal Quero um quilo de poio Nossa senhora Eu to É normal E o açougue era assim Não sei como ela não me xingou Mas ela foi educada Aí falou outra vez Você quer? Desculpa Aí eu falei Um quilo de poio Já confirmou Quero fazer arroz Com frango Aí escrevi Não poio Poio Que é galinha É um prato típico de Brasil Aí a mamãe Põe a Põe a pênis Eu falei Meu Deus Não sei Eu não conheço esse prato Eu falei Eu não conheço Esse prato Conhece Você não Você não Espera A cura O que significa Mas não fazendo Fogão Eu disse Não queima Afinal Me riu Me deu O boio E não existe Boio Boio A galinha Galinho Isso aí É tudo a mesma coisa Isso aí é tudo igual E o que você fez depois Nunca mais Não estava no mesmo assalto Você depois nunca mais Não tem É vergonha Meu Deus do céu Vai Conta logo Eu tenho uma história Minha história é mais De roupa Assim né Porque quando a gente Estava nos lugares O Brasil Sabe como é A gente assim Tipo Eu viajo Por exemplo Fui jogar na Islândia Eu não fico levando Todas minhas roupas Para a Islândia Né E aí Uma coisa ou outra E aí já estava no final da temporada A gente jogou O último jogo da temporada Aí as meninas falam assim Ah te vejo no jantar à noite Eu falei Nós vemos no jantar à noite Tipo E a minha calça já está remota Eu e a Poliana A gente se preparou Para ir Para um jantar Tipo De resenha Caso amigo Tipo Cabana temporada Menina Eu coloquei touca Coloquei uma calça jeans Uma porta Para combinar Com a touca E aí Para mim Eu estava linda Quando eu cheguei no jantar Que eu abri Que eu vi as meninas De vestido Saltos Caia tudo de terno Eu falei Porra Vamos fugir daqui Era a festa De galho Era você Que tá É meu E a Poli E a Poli Estava com Estava tu mesmo Calça jeans Tênis Nossa E a gente Chegou Foi porra De Deus Vamos sentar E não vamos levantar Aqui da tela E eles Meu É porque é normal Você entra Já olha Para você Já Não que estão te julgando Mas tipo Não é te agiar derrubar Eu acho que eu até tenho foto disso Assim Porque eu falo Tá aí lá Camiatoquia Pular Tem que ir Tem que ir Tem que ir A Poli entrou com você E as duas Pelo menos passaram Vergonha junto Isso é parceria Muito bom E quando a gente foi Para a Noruega A mesma coisa As meninas Estavam lá E aí Tipo Tem o dia da independência Da Noruega Que é em maio Aí eu não sabia Que tinha toda um Uma comemoração Uma comemoração E tudo E eu não sabia E eu tinha chegado O primeiro ano A Déia Luana Já estava lá E a Dai chegou junto Pessoalmente no primeiro ano Aí chegou As meninas Assim Gente Olha Vai ter a festa É feriado aqui Tudo para As meninas Usam vestidos Saiam Os caras usam Saiam Não sei o que Eu falei Mas eu não tenho Nada disso Nossa No primeiro ano A gente passou Maior vergonha Eu falei Então esse ano Vai ser eu Porque a gente Não tem como Comprar roupa E aí a gente Colocou uma roupa Uma calça Vinho Uma blusa De lã Não sei o que Um blazerzinho Uma bota Que foi o que deu Para a gente arrumar Que eu também Deu foto Aí a gente Chega lá As meninas Tudo de vestido Tudo não sei o que Eu falei A gente passou Vergonha Passou vergonha Junto Eu ia deixar Só vocês Passar vergonha Você é boa Essa foi Essa foi Essa foi É da de amizade Da alegria E da pobreza Vamos junto Quem que vai Agora Vai você A minha A minha A minha É com a Daiane Minha parceira A Daiane A Daiane A Daiane É com o sul-americano No Chile E no Chile Como vocês sabem Tem bastante terremotos Tamo lá Treinando De boa Acabou o treino Eu e a Daiane São parceiras de quarto Duas perturbadas Na reserva Ficavam uma brincando Com a outra A Daiane tem medo Eu fico assombrando Eu fico com as brincadeiras Porque ela não gosta Tá Vamos dormir Acho que umas 3 4 horas da manhã Terremoto Daquele esporte mesmo Que treme As paredes Treme tudo E a cama Tremendo Tremendo A Daiane Acordou A Daiane Aqui Eu aqui Onde estava a Joyce E a Daiane Acordou E eu tremei Assim na cama E a Daiane Assustada Assim sem entender Ela nunca tinha visto Um negócio de terremoto Essas coisas Ai meu Deus Se a minha Ave Maria Senhor André Você tá com o demônio No corpo Tá com o demônio No corpo Aí ela Será que eu Acordo Será que eu Acordo Eu não acordo E se eu acordar E ela vinha Tras de mim Ai meu Deus Eu não sei O que que eu E olha isso Eu na cama Eu não acordo Eu não sono Pesadão Ai a Daiane Fez assim Aí eu O que que foi Daiane Tá tremendo tudo É terremoto Vai dormir Vai dormir Vai dormir Vai dormir Vai dormir É terremoto Nem eu E a Daiane Ela não tava tremendo Não velho Só que ela tremeu E ela acordou Aí ela Não sabia O que que tava acontecendo Ai que medo Ai meu Deus Tá com o demônio Ai pegou O que 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 tá acontecendo A Daiane É terremoto Vamos dormir Quem fala isso É terremoto Vamos dormir A Daiane Vamos sair do quarto Se ela volta Eu vou dormir É terremoto Esse dia É terremoto É terremoto Imagina a cena Você se remexendo É assustador É e ela nunca tinha Porque tem Existem essas coisas Meu Imagina Você já é perturbadinha Eu ia acreditar Que tchope uma coisa Nesse corpo Tá A cara dela E se eu fornei Tras de mim Nossa Coitadinha A Daiane É mediosa É muito medosa Ligando a vela Com o rosado Na mão Cadê o padre Que eu tenho que me fazer De padre Eu vou morrer Comigo Eu vou exorcizar Esse corpo Que medo Vai ter uma negócio É engraçado Você acorda e fala Que é terremoto Pra mim Eu falo Jesus Acho que ela tá possuída Ela tá tendo pesadelo Não tá vendo Essa festa aí Foi boa também Imagina a cena Ainda mais com a Daiane A Daiane Eu tenho várias histórias Com a Daiane Ela torna tudo Mais engraçado Do que já é Exatamente A minha é mais tranquila A minha é mais do inglês Do idioma É do idioma Gente do céu Eu tenho várias Mas essa é pior Uma vez eu tava lá Nos Estados Unidos Tinha acabado de chegar E só tinha contato Mais com os brasileiros Aí eu tava lá Arrumei um emprego Na faculdade Tava lá trabalhar Fui conhecer meu chefe Conheci o chefe Não entendia nada Tudo bem Trabalhando Um, dois meses E tal Aí comecei a entender O inglês Ah, tô entendendo mais o inglês Vamos tentar conversar Ah, vamos lá Agora pra você conversar Com o chefe De repente Vê o chefe Hello Tá querendo falar inglês Tá querendo falar inglês Também Tá nervoso Pra falar comigo Olhei pra Mara Eu que sou funcionária Eu olhei pro Mara Falei Meu Deus Tô com cera Velho How are you? Eu falei Não, é gago Não, é o pior Eu ria Mas eu ria não Porque ele era gago Eu ria Porque depois de sim Há seis meses Que eu fui entender Que ele era gago E eu comecei a suar Suar, suar E deu um ataque de riso E a Maiara falou Sério Cala sua boca Sai daqui Que a gente vai fazer emprego A gente vai fazer emprego Ele é gago Nossa Eu tenho saído assado Ele falava assim O que tá acontecendo Tais Tá rindo por quê? Tais Tá rindo por quê? Não, nada Nada não Ela não entendeu nada Ele já devia imaginar Tipo na cabeça dele Por ele saber Que ele é gago Que era disso Que era disso Que você tava indo O pior Mas ele já tinha falado comigo Umas dez vezes E você não tinha percebido Nunca Porque a mãe Não, a mãe Não, a mãe Eu nunca pensei Se eu fosse igual A igreja Eu não ia aguentar Eu não ia aguentar Mas tem essas idiomas Assim, tipo Tem vários Porque, tipo Eu falo inglês Mas não é Apoio, apoio E eu não falo Nem inglês Pra gente Assim, tipo Eu entendo Muito mais Porque é muito mais fácil Você entender Do que você falar E às vezes Eu falo inglês É, eu falo um pouco Aí a pessoa acha Que você é americano E começa a falar 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 Aí você vai juntando As palavras E aí às vezes A pessoa no final Tá te quebrando Enquanto você tá Traduzindo na sua cabeça Aí a pessoa fala Não é Tipo Yes Aí você fala É Aí a pessoa fala Yes Aí você fala Meu Deus O que eu concordando Que eu tô concordando Aí ele Não 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 Aí você fica assim Meu Já tem várias dessas Concordando Sem saber Eu falei Será que eu tô concordando Com alguma coisa Que não é pra me concordar Nesse negócio de língua aí Fala Tem vergonha lá no francês Cheguei lá no barço Não fala pro espanhol nada Entendi um pouco Por causa da Virgínia Que jogou comigo na França Cheguei no treino Um monte de colete Verde, amarelo, branco Aí o treino Separou o time Porque ele treminha o barço Com posse de bola Vem pra cá Vem pra cá Andressa, pega o peto Aí eu Imagino Mano Caramba Não tem colete O preto, velho É amarelo, vermelho, branco Branco, branco Não é, velho Sabe como tem de errado as cores Ele pegava o preto Aí eu peguei uma parada Andressa, pega o peto E as minhas de adultos se vestindo E eu Mano, que preto Tipo, eu tava desesperada Querendo falar Tipo, que preto Não tem preto Aí menina Andressa, pega o peto Capou o colete e me deu Mano Que vergonha Alguém não dá A minha cara foi no chão Só que me deu um ataque de rir Deu vontade de rir E a mulher não tava entendendo nada Porque eu tava rindo E eu pensando Mano, o preto não ia ter preto nunca Não existe colete preto Eu não tenho colete preto Mas isso eu pego É colete fãs É colete fãs É colete fãs E eu procurando colete preto Não existe nem colete fãs E o pior é que a gente tá risada Com o meu colete E você tá risada E ninguém tem Tipo, acolhamento O que que ela tá indo Ela tá louca E eu rachando o Jimmy Com o colete Vestindo fãs Olhando pra cor do colete Que era amarelo E eu disse Que era amarelo Nossa Joyce Eu espero que o ar de você Eu também Eu também Eu também Eu também Eu falava Falando pro inglês Meu Deus Eu não sei inglês até hoje Eu falava Tem que ir pro Estados Unidos Pra Inglaterra Eu ainda Chegando aqui Não Tem da Espanha Eu acabei de chegar aqui Também Não sei nem falar inglês Você chegou na psicóloga Joyce Quando você falou Da psicóloga Quando você chegou aqui Do time Não sei Eu só sei que a psicóloga Fez uma pergunta Pra todo mundo Era uma brincadeirinha Lá né A gente escolheu uma A gente não é mundo Tipo Eu e a Joyce Pegando que não era Calma Calma A Isa pegou Que não é uma alocaca Aí O que que você falou Com a psicóloga Eu não sei falar italiano ainda Ainda né Aprendi duas palavras Eu falei assim Ela falou Por que calma Joyce Eu falei assim A ver se me compreende Eu Parlo muito Aí eu falei Não Parlo muito Mas não parlo mal Eu falo muito Mas não parlo mal Isso Tava o time todo Não teve nenhuma Que não deu risada Porque foi muito engraçado Eu não parlo muito Mas não parlo bem Meu A Joyce Ela fala muito E ela fala Com as meninas E a pessoa Como é que tem que Fala Espanhol Português Italiano Inglês 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 Não Inglês Não Inbaladas Aí eu invento um idioma Não Conta pra elas A história Você fica me caminificando Eu falando pra elas Que elas não vim pra casa Conta em inglês A história pra nós Conta A gente vai em vários lugares Nossa Aí você convive com Muita nacionalidade Cultura Eu me considero Não sei Já brasileira Não é mais brasileira Nossas costumas A gente sempre é limpo Organizado E temos a acostumar Onde a gente chega A primeira vez A gente ainda já faz As novas Nossa senhora Eu te juro Eu sempre admiro os americanos Mas essa americana Era a americana falsa Eu falava Você é americana falsa Você não é americana Aí eu falei Com ela Falava o básico Eu tentava A Antônia era a nossa companheira Mas a Antônia falava assim Ufa Eu tô vendo Você sofrer Pra falar menos mal Eu não sei falar inglês Eu nem falo com ela Aí eu falei Mulher meu Eu fico brava Eu fico nervosa Não sei nem Que eu vou falar Ou como eu vou falar Mas eu vou falar Ela fala Se tá certo e errado Não importa Eu vou falar uma vez Eu não sei falar inglês Aí eu falei Não A gente quatro meses Na convivência Na mesma sala A gente queria ver jogo Ela ia lá na sala Com a televisão Com o computador dela Com o joguinho dela Deixava a TV lá parada Congelada No Netflix Com o computador Lá congelado Nos desenhos Que fica Já quando não tá mexendo A tela de descanso E esse joguinho aí Colorido Que eu não sei jogar Como fala Cabe de crash Cabe de crash Aí eu falei Essa menina é folgada Ela há quatro meses Nós não usa a sala Falei Vai morar sozinha Porra Não gosta de união Não gosta de família Falei assim Não acabou Acabou Falei assim Acabou Aí eu abri a porta da sala Falei Nossa Respira Calma Que você tem que Falar alguma coisa Pra ela sair daqui Ó o sangue latindo Na veia Meu Deus As veia já Aí eu falei Assim Look me My friend E ela toda Rância Nossa senhora Ela pior que um vinagre Com limão Olhava com a minha cara Já assim Como Que que essa menina Quer Vai falar Então não me fala Não Mas eu só queria Sala Eu não queria Falar Aí eu falei Look me My friend Aí como Eu dizia I'm I'm Antônia Never look TV You You House É como Como você diz Assim Our Our house We 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 People E a cara Dela Assim Nossa Eu nervosa Porque ela Entendia algo Mas depois Entendia tudo Eu acho que Eu não tinha Entender pra não Sair Da sala Mas eu falei Se não Eu pego ela No colo E levo Na Pucada Aí eu Falei Assim Fuck my life No paciense You Every Every You You House I'm Antônia Look TV Now Look Soccer Brasília You You Home You 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 Você Você Eu 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 Acho que Ela Não Entendeu Mas Ela Entendeu Porque Ela Viu As Coisa Dela E Põe Para o Quarto Pate Desentendia Todos os dias A gente Tava na sala E era Trocada A sala Pate Personalidade Personalidade Mas entende Mas quando o brasileiro Quer se virar Não que mente A uma palavra A outra Eles entende Tipo My friends Look at me E você Gesticuda Eles Entende Eu Falei para casa E aí Tu Tu You Never Clean Never Clean Você Nunca Limpa E ela Se fazia De Logama Ela Limpava E não Queria Aí Eu Falei Maman Please Fui Lá Peguei A vassoura Peguei O cubo Paguei Eu Falei Assim You Ludo One Day Clean Me After You Understand Understand Ai F*** My Life You E Limpei A casa Eu Falei Assim Agora Você Aprendeu Pega Aqui Que Eu Vou Deixar Aqui As Coisas Você Vai Limpar Senão Você Não Vai Sair Do Seu Quarto Sabe O que Aconteceu Quando Ela Mudou De casa Por Que Ela Não Queria Limpar A Casa E Não Queria Se Juntar Com Com Cantar Não Tem Problema Eu Falo Meu Deus Do C Eu Que Queria Morar Com Ela Pra Aprender Inglês Pra Aprender Inglês Pra Aprender Inglês Eu Falei Me Estressou Não Futebol Deixava A gente Vem ao Futebol Não Deixava Nós Usar Nossa Casa Nem Conversar Com Nós Mas Que Eu Falo Então Vai Embora Tá Cão Nenhum As História Vai Bater Adai Hoje 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 Não Tem Não Tem Que Bater Isso Daí Vem A Dadaí Conta Dadaí Conta Dadaí 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 A gente Esperava Contra Outra Hora Quando Ela Vira Faz Uma Com A A A Ela Vai Ter Que Contar Do Mal Quando Ela Foi Na Sorvete E Voltou Sem Sorvete A Dadaí Não sei se você tem que conhecer Ela é sensacional Boa Tem mais histórias Daí Tem Eu vou dar uma de um dia Eu vou dar uma de um dia Esse é melhor Lógio É Pra fechar Pra fechar Pra fechar com chave de ouro Não vai Pra fechar com chave de ouro Essa é sensacional O show do que rito Parece que Eu nunca escutei A história Ai Gente OB é uma coisa normal Né Mas Eu fui jogar Eu tenho jogado com calcinha Que me incomoda É normal isso Muitos atletas Eu Principalmente Quando eu jogava Também não jogava Com calcinha Mas Às vezes Eu jogava com short Estérmico Por baixo Né Mas Quando o uniforme É branco Assim Às vezes Acontece algum acidente Né Joyce Mas Meu short Estérmico Não Eu não usava Short Estérmico Eu gostava De sentir o clima térmico Ai 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 E eu fui jogar E tava acabando Os dias Os nossos dias de mulheres Né Aí Eu vou falar Não sei Eu vou tentar falar Mais educadamente A rolha do vinho É o OB A rolha do vinho É o OB Ai Ai Igual a Thay A Thay falou Eu tava correndo Meu Deus Mas quando tem aquela jogada Que você quer chegar Com a unha Que quer Se jogar Meu Deus do céu Sorte Que É campo Era grande E foi lá no lateral Lá no fundo Fui me jogar Quando eu me joguei Estirei a perna Assim Nossa senhora Falei A rolha do vinho Gente mas Quem que joga É normal jogar sem calcinha Ok Mas quem que joga sem calcinha Nos dias de mulher Gente Ela é a única pessoa Que eu conheço Que fez isso É que nunca A rolha saiu E a sequência Quando a rolha saiu Você procurando a rolha E as pessoas falando com você Não porque A gente que distraiu Fui correndo Peguei a bola Dei pra minha amiga Combrar o lateral E eu olhando Lá pra fora Eu orientada Toda a mão Lá na banda Lá no lateral E o meu treinador Lá do outro lado Joyce O que que você faz O que que você tá fazendo Nada Perdona Aí ele falou assim Então olha pro campo E eu assim Pra mim Cadê Eu tô procurando a rolha Eu vou achutar Com vergonha De ninguém Ou repetir a jogada Ali na minha lateral E o meu aquele Chegou Eu queria Lá pro Lá pro resto do campo Debaixo das propagandas E você não ficou preocupada De acontecer alguma O ocidente Porque você tava Naquele dia Já perdeu a rolha O uniforme era branco Não O uniforme era cinza Escuro Menos mal Já tava acabando Os dias Claro Mas eu tava procurando A rolha Pra ver A intensidade da rolha Porque Minha preocupação Era depois Quando eu vi a rolha Branca Eu falei Menos mal Mas eu posso correr Tranquilo Eu não vou ficar olhando Agora pra baixo Pra ver se você Explica no treinador A rolha Como é que você Nossa Agava o jogo Aí ele lá O que você tava fazendo Não sei o que lá Em espanhol Mister Você não entende Mas são coisas de mulher Escafou a rolha Do vinho E eu queria jogar Pra fora Porque me deu vergonha Eu falei E você entende Eu tenho que jogar Seguir jogando Correndo Prestar atenção No rival Na bola No jogo Do vinho A tapa do vinho A tapa do vinho E tudo Tem com medo Até de ulinha Que tá correndo Eu falei Deixa eu chutar Aqui Vai se ele corre Tropeza na minha rolha E vê que é uma rolha Vai falar Isso não é normal Ver uma rolha Lá de vinho Ele olhou pra minha cara E falou Nossa Jorge Eu tenho que ser estudada Eu falei Não É verdade Eu falei Você acha que eu vou estar Olhando pro Conde De crescer um jogo rolo Ele falou Meu Deus do céu Ele falou Nossa senhora Ele falou Que não se repita Da próxima Aí eu falei É só mulher Você tem que entender Eu falei Você não tem esse problema Essa aí foi pra começar Com o Jardim de Homem Que vergonha Pessoal Eu espero que vocês Tenham se divertido Com a gente Como a gente se divertiu Não sei se é engraçado Mas pra nós É muito engraçado Comentem muito Se vocês querem Mais histórias Se vocês querem Elas de novo Aqui no nosso canal Outras brincadeiras É outras brincadeiras E não se esqueçam De se inscrever No nosso canal Ativar os link E seguir a gente Nas redes sociais Até mais Eu não tô aguentando As Jardim de Homem Nossa Beijo E aí Tchau